E aí pessoal começando mais um vídeo aqui no Feirão de Carros aqui em Brasília Alexandros Carros na área aí corretor e vendedor vendendo carro para todo o Brasil usando o nosso canal do YouTube Deixa o joinha deixa o like galera Estamos com essa Mitsubishi Triton 2012 a diesel câmbio manual encontrei o rapaz aqui peguei essa caminhonete para vender caminhonete bem conservada está com 150 mil quilômetros rodado vou mostrar o carro para vocês já já eu vou falar o valor fica no vídeo aí aqui a gente já mostra os efeitos e mostra as qualidades porque geralmente eu estou vendendo carro para fora de Brasília e aí não quero que a pessoa chegue aqui e perca a viagem quero que você chegue aqui e compre seu veículo sem problema entendeu? por isso que a gente gosta de mostrar ó essa tampa dela tem uns amassadinhos tem uns arranhadinhos essa tampa aqui o certo seria fazer uma pintura nela ela tem muito detalhinho na tampa é um carro utilitário né pessoal olha ó para que a pintura dela está boa ela tem uns retoques na pintura retoque não é problema porque a gente repara muito no carro se o carro foi batido essa aqui eu já abri a tampa aqui eu já reparei que não foi batida porque a gente tem experiência com veículo né então eu sei quando o carro é batido e quando o carro não é então essa aqui não é ó HPE agora eu não sei se ela é HPE porque ela é ela é câmbio manual geralmente as HPE são automáticas eu vou perguntar para o dono aqui muito bom também pessoal só a tampa dela tem que fazer um retoque ó o pneu dela aqui está a média de 80% 70% 80% bom o de trás já está mais gasto o de trás já está no limite o pneu fica no vídeo já já eu falo o preço pessoal o carro está aqui em Brasília Distrito Federal é o lugar que eu faço as filmagens ó pessoal os bancos dela ó o banco top aqui bonito os bancos de couro é o câmbio dela é manual ela é 4x4 tem multimídia os bancos dela zerados ó o banco do ovinho o volante dela está em perfeito estado de conservação o painel dela muito bom muito boa de painel está bem inteira mesmo olha o forro para proteger o carpete ela tem está barato essa cana elétrica pessoal preço inédito o preço dela é um preço imperdível ela é a diesel o motor dela é 3.2 é um dos melhores motores que tem a Mitsubishi pessoal fez um motor para não quebrar esse motor aqui é carro de rally né é usado em rally campeã de rally essas Mitsubishi então foi feito para não quebrar para não dar problema entendeu então aqui você pode comprar sossegado é carro que anda 1 milhão de quilômetros esse aqui está com 150 mil km só ela tem os retoques na pintura mas não é batida eu vou abrir o cabelo dela aqui para dar uma olhada abrimos aqui o cofre do motor aqui para dar uma olhada o que eu olho aqui eu olho a estrutura o que é estrutura estrutura se o carro não foi batido entendeu essa aqui aparentemente não foi batida entendeu forrinha original motor 3.2 a diesel turbo intercooler esse motor ele tem uns 170 cv de potência mais ou menos anda demais esses motores são um motor feito para durar esse motor ele não usa correia dentada ele usa corrente a Hilux já usa correia dentada e esse aqui não usa quer dizer que foi feito para durar mais ainda do que o motor de uma Hilux muita gente vai questionar mas eu sei eu mexo com o carro eu sei que esse motor aqui ele é um motor bem mais forte entendeu e esse carro aqui está um preço imperdível já vou falar o preço pessoal é o seguinte esse carro aqui o valor normal dele é 95 mil reais e nós estamos fazendo por 86 tá 8,5 é o valor dela para a venda se for troca o valor vai ser 95 mil porque o preço dela é da FIPE está aqui FIPE entendeu 95 e nós estamos fazendo por 86 para torrar se o carro você queira trocar também o rapaz estuda troca o proprietário estuda troca dela só que aí ele vai querer nela é preço da FIPE 95 mil entendeu então quem quiser comprar entrar em contato comigo sou vendedor e sou corretor de veículo vou estar junto com vocês aí na hora da venda é um caminhete muito boa tem os retoques na pintura mas não foi batida e o preço dela está bem mais barato 86 mil tá pessoal quem quiser comprar chama nós o zap o carro está aqui em Brasília Distrito Federal aqui é o lugar certo para você comprar seu veículo qualquer carro que vocês quiserem quiser uma dessa aqui automática 2012 eu tenho também preço muito bom tem um vídeo mando para você qualquer veículo que você precisar dá um alô para nós deixa o joinha tamo junto e misturado Alexandre dos Carros na área vendendo carro para todo o Brasil usando nosso canal do YouTube